Felipe Sion, Filmes, grande abraço irmão Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Venha se comigo Eu era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão Nosso convidado era não liga Mas tá o que? Mas tá sentindo falta da cama Voltada, vazuta pela casa Do cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Caiu na madrugada e viu que tava errada Tá desesperada, tá louca pra nem encontrar Então bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Daqui a pouquinho tem ele e Cristina pra vocês Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão Nosso convidado era tão liga Mas tá sentindo falta da cama Marrotada, da roupa dela casa Do cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Caiu na madrugada e viu que tava errada Tá desesperada, tá louca pra nem encontrar Então bebe, vem, vem me procurar Bebe, vem me procurar Então bebe, vem me procurar Então bebe, vem me procurar Então bebe, vem me procurar Normal, né? É sempre a mesma história